E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online e eu vou apresentar aqui pra vocês mais uma vez a minha guitarra. Tem um pessoal que anda perguntando que guitarra é essa daqui. Essa daqui é uma guitarra, vocês vão perceber que ela tá bem surradinha já, né? Com algumas marcas já. E aqui atrás vocês percebem que não tem mais mola. E com mais marcas, vocês percebem aqui que ela está bem marcada. Mas antes se inscreva no canal, tá legal? E ativa o sininho de notificações. E se quiser conhecer mais sobre guitarra, vamos conhecer o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor e que gera muito resultado nos alunos com uma satisfação bem grande e um investimento bem baixo. Beleza, gente? Então o link tá aqui na descrição, cursodeguitarronline.net. Então vem fazer parte dessa família. É o seguinte, essa guitarra aqui, vocês vão perceber que tem aqui no... Deixa eu virar ela aqui assim. Tem o número de série dela. E tem um TG ali. Tem um TG porque ela é uma Tajima. Vocês percebam que o Redstock dela já não tem mais a marca da Tajima que tinha. Por quê? Porque tava soltando, né? O decalque que tava aqui foi soltando e aí eu acabei tirando tudo. Porque tava meio feia, né? Então, na verdade, eu preciso mandar dar uma reformada nessa guitarra. Mas ela é uma Tajima. É uma TG MM2SM, né? Serial number 003520. Por que que ela é uma TG? Primeira TG de Tajima. MM Music Man. Dois é a segunda guitarra do SM Steve Morse. Então, é um modelo da guitarra do Steve Morse. O Steve Morse é uma guitarra do modelo Music Man, da Aaron Ball, né? Music Man. E o Redstock é muito parecido com esse. O corpo é praticamente idêntico a esse. Só que ele usa outros captadores e outra ponte. Essa é uma ponte que aconteceu com essa guitarra. Aqui atrás, vocês percebam que ela já não tem mais nenhum buraco aqui. Isso aqui foi fechado. Foi colocado um bloco de madeira. E onde tinha a mola já não tem mais nada. Por quê? Porque ela sofreu uma avaria muito feia, né? Rachou toda a madeira daqui de dentro. E aí eu levei pro Lutier daqui de Americana. Daqui não, né? De lá de Americana. Chamado Igor Petinat. Que restaurou essa guitarra. E aí colocou esse bloco. E possivelmente eu vou fazer algumas outras modificações nessa guitarra. Assim que a grana me permitir. Mas agora ela tem uma ponte que é fixa. Quatro parafusinhos, né? E assim resolveu o problema da madeira que tava quebrada, né? Ficou travada, né? Ficou, enfim, igual uma telecastra. E ela tem captadores sem mordanca na ponte e no braço. E um Tex-Mex da Fender aqui no meio, né? Preciso trocar os potenciômetros. Já tá na hora de fazer uma reforma geral, né? Ela mesmo troca traste. Dá uma... Quem sabe aí mexer na pintura. Mas eu sou muito relaxado com essas marcas aqui. Porque eu bato muito os meus instrumentos, né? Eles são todos marcados. Então provavelmente eu não vou fazer nada com a pintura. Mas essa daqui é a guitarra que eu uso. Tá legal? Eu troquei as tarraxas também. São tarraxas Gotoh. Demorei pra achar também. Então ela tá com... Como é que fala? Com ferragem bacana. Captador bacana. Agora ela precisa passar por uma reforma de trocar a fiação, refazer a fiação, trocar os potenciômetros. Que eu tenho que ficar o tempo inteiro limpando. Trocar o... 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 O seletor de captador também. Eu gosto muito do som dela. Eu escolhi a dedo mesmo nesses captadores. Porque tem um som que eu gosto. Eu não gosto de guitarra inteligente. Mas eu coloquei o... O Tex-Mex. Porque eu preciso desse som pra tocar, né? E aqui tem um som mais porrada do rock'n'roll. Que eu gosto pra caramba também, né? Enfim. Essa é a guitarra que eu uso. E espero que mate a curiosidade da galera. Beleza? É isso aí. Um abraço. Caiu a palheta. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E o canal chegando a 10 mil inscritos. Eu vou sortear esse pedal aqui, hein? Não esquece desse detalhe. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.